O que você tem de novo, de exclusivo? Pois é, bom dia Márcia, bom dia a você que acorda cedo e nos prestigia com a sua audiência nessa segunda-feira da Semana do Natal. Olha, vai ter um presentaço aí pra turma. O pacotaço de 31 matérias deve avançar ao longo dessa semana. A expectativa é que nesta segunda-feira, a partir das 15 horas, às 3 horas da tarde, os deputados voltem a se reunir na Comissão Tríplice. Comissão que envolve as três comissões pelas quais, obrigatoriamente, os projetos precisam passar para o encaminhamento final e votação, se não de tudo, mas pelo menos da grande parte, da maior parte desses projetos, já nesta terça-feira. Projetos esses, alguns que entraram ainda no começo do mês, portanto, alguns com duas semanas, outros com menos de duas semanas ainda de tramitação, de análise e de debates. E aí, esse ponto específico que nós vamos trazer agora pra você, ele mostra, Márcia, como que realmente o pacotaço ele tramita de uma maneira muito rápida e sem o devido debate e sem os devidos esclarecimentos, principalmente em relação a matérias que têm um impacto orçamentário e que vão se somando ao orçamento ao longo dos anos. E mais do que isso, elas vão ter um impacto lá no final, quando o servidor público, ele se aposentar. E é justamente sobre isso, sobre a manifestação do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, que nós queremos trazer essa informação inédita e em primeira mão pra você que nos assiste aqui no programa. Esse despacho está assinado pelo Marcelo Mendonça, que é o presidente do IPREV. Vamos abrir aspas pra ele. Em virtude do grande número de projetos encaminhados, concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, nós vamos fazer o encaminhamento posterior, o encaminhamento posterior, ou seja, esses projetos, Márcia, eles vão ser apreciados sem o impacto previdenciário, ou seja, nós temos a expectativa de que teremos 1 bilhão e 300 milhões só em parte desse pacotaço já para o ano que vem, 1 bilhão e 500 milhões em 2023 e 2024, mas nós não sabemos ainda qual será o impacto sobre as contas públicas na Previdência. Ou seja, de certa forma, essas matérias, elas estão sendo, elas serão eventualmente aprovadas sem as devidas informações, as informações que são legalmente necessárias, que são exigidas por lei, a lei determina para a tramitação de projetos desse determinado tipo, é necessário o impacto orçamentário sobre as contas da Previdência. O documento diz o quê? Muitas matérias entraram ao mesmo tempo, o encaminhamento vai ser posterior, ou seja, esse é mais um ponto que coloca em xeque a tramitação do pacotaço. De forma rápida, impacto bilionário, os deputados abrem mão da prerrogativa de analisar, algo que parece a um acordão, porque os deputados em sua maioria não falam, os poderes, o legislativo, ou seja, os deputados, o judiciário, o tribunal de justiça, os órgãos com autonomia administrativa, como o tribunal de contas e o ministério público também não se manifestam, justamente por quê? Porque eles também têm projetos dentro desse pacote de medidas. E aí o editorial do Grupo ND é muito pontual e muito assertivo ao dizer que essa tramitação ela beira o irresponsável, né? Afinal de contas, outras demandas importantes para a sociedade estão postas. E aí a gente tem, por exemplo, a questão da saúde. Nós temos mais de 100 mil pessoas que aguardam na fila de exames e de consultas de alta complexidade, exames especializados, aqueles procedimentos com hora marcada. Então fica aqui a reflexão. Ao invés de brindar as altas castas dos poderes e dos órgãos com autonomia administrativa, o Executivo Estadual não teria outras prioridades, não teria necessidades mais urgentes e mais importantes, ao invés de colocar um pouquinho mais de dinheiro para aqueles que já recebem muito dinheiro, nós vamos ter aí nos próximos dias com os deputados a possibilidade que eles coloquem a mão na consciência e que eventualmente, não necessariamente se aprovem ou desaprovem, mas analisem e vejam todos os critérios e todos os cenários possíveis dentro da racionalidade e do prazo que até mesmo a lei exige e com os documentos que a lei também exige. Com certeza, você citou o nosso editorial, agora há pouco a gente trouxe, na narração de Luan Vosniak, o nosso editorial, vou pedir para o Pereirinha mostrar de novo, está aqui também na nossa página 3 aqui da edição impressa do ND, para você que está chegando agora, não acompanhou, hoje o nosso grupo ND traz esse editorial, o editorial é a opinião do grupo com relação a esse pacote bilionário e o futuro de Santa Catarina. É, o Taí falou da questão da responsabilidade, é a frase que está em destaque aqui que o Pereirinha está mostrando para você, entre aspas aqui, é preciso que os deputados tenham mais responsabilidade e debatam com maior profundidade cada lei proposta. Ainda que no nosso editorial, a gente diz o seguinte, fazemos um alerta aos catarinenses sobre a maneira como esses projetos estão sendo conduzidos na surdina e sem discussão com a sociedade. Fica aí a nossa parte, essa nossa parte enquanto jornalistas, enquanto imprensa, a gente precisa alertar a sociedade sobre isso, não tem lógica, esses pacotes, esses projetos tão importantes, com tanto impacto, aliás, a gente nem sabe qual é o impacto na Previdência, serem votados nessa velocidade toda, com comissão junta, com comissão tri, como é que você falou? Comissão tripla, né? Comissão tripla, que junta tudo para poder passar tudo pelas comissões que deveriam passar cada uma na sua etapa, no seu tempo, para ter discussão, para debater, enfim. Claro que você vai acompanhar tudo isso, né? É, outros projetos, né? Eles acabam com a sua tramitação normal, eles abrem o prazo de vistas, ou seja, os deputados têm aquele tempo para análise, e esse não, esse é todo tocado a toque de caixa e, só para fechar bem rapidinho, sobre as gratificações, né? Afinal de contas, à medida que a gente vai olhando e analisando ainda mais os projetos, observamos o seguinte, vai ter gratificação para todo mundo, né? Nós temos aí alguns projetos específicos, por exemplo, para o Instituto de Medidas, o Inmetro, para o Instituto do Meio Ambiente, IMA, para a Agência Reguladora, a Aresc, enfim, para algumas secretarias pontuais, infraestrutura, administração, saúde, fazenda, auditores fiscais, mas vai ter gratificação para todo mundo, porque tem dois projetos que asseguram, também dentro desse pacotaço, a gratificação para todos os servidores. Claro que os servidores públicos precisam ser prestigiados, né? Mas, dentro de situações pontuais, dentro de critérios, agora virou assim, todo mundo recebe, vai ter para todo mundo, então ninguém reclama, ninguém critica, toca o barco e aí o cidadão que está esperando lá na fila para o exame, para a consulta, por exemplo, acaba ficando... vai ter que esperar mais um pouquinho, infelizmente. A gente acompanha tudo isso? Você volta na quarta? Quarta-feira estamos de volta.